E aí galera, sou o João Pires do Batera da Armada, conheço essa galera há um tempão E, pô, eu tô participando desse projeto que é foda, a gente tá ralando, eu tô assim inclusive Porque eu tava suando pra caralho e o som desses caras não é fácil Pô, eu toco há um tempo já, eu tocava no Aeromade & Cover há um tempo atrás Eu conheço o Maurício, velho, há muito tempo e o Renato também há muito tempo A gente tinha uma banda nova, junto, molecagem, o Maurício sempre teve essa ideia de compor muito E foi os brasileiros, encontrou o Renato e foi foda, parceria top E, sei lá, há uns um ano atrás os caras me procuraram porque me conheci há um tempão E me convidaram pra tocar de novo, foi um convite que me surpreendeu e, pô, aceitei Depois que eu vi o CD não tinha como não aceitar a parada fora Fica ligado galera, a gente vai postar várias coisas e em breve é a fanpage bombará E com conteúdo novo pra vocês acompanharem, é isso aí É nóis Fica ligado NOOOOOO